Que alterações é que viu com a implementação da metodologia? Consegue ter uma percepção do antes e do depois ao nível dos resultados? Sim, portanto, nós temos uma academia de liderança e empreendedorismo social e todos os anos recrutamos cerca de 30 licenciadas com imenso potencial de liderança e transformação no mundo, mas com imensas ainda incertezas, com imensos desafios sobre o que é que podem contribuir. Nesta academia, uma parte fundamental é desenvolver planos de carreira com impacto e essa, de facto, foi a pergunta de base quando começámos a trabalhar com a VCW. O que é que eu vou fazer no meu futuro que possa vir a criar impacto? Portanto, a implementação da metodologia da VCW para o ano de ter sido muito simples e adaptável culturalmente, que era uma dúvida que inicialmente nós tínhamos, teve uma importância fundamental porque todas as raparigas, por várias razões, a primeira tem a ver com o reconhecimento das competências de cada uma delas, de, por um lado, também o recolher feedback de pessoas que lhes estão próximas, sobre quais são as oportunidades que elas podem ter de vir a transformar o mundo, mas acima de tudo o conceito de que elas podem sonhar sobre o que é que podem vir a fazer no futuro que possa transformar o país delas, mas introduzir critérios de tomada de decisão, introduzir critérios dos tais filtros que permitam hierarquizar as várias oportunidades e as várias geração de ideias que nasce. Por outro lado, também trabalhar numa proposta de valor individual. Portanto, foi um instrumento que permitiu reforçar todas estas componentes e reforçar a própria proposta de valor inicial. Portanto, quando elas seguidamente ao trabalho da VCW segue-se um plano de desenvolvimento de carreira e nesse plano de desenvolvimento de carreira elas vão, de facto, muito mais focadas, com muito mais propriedade daquilo que querem ser e que querem fazer, ajustar um bocadinho os mercados onde é que elas querem trabalhar, analisar as expectativas dos mercados e o que elas têm de contribuir e reforçar as suas próprias competências em áreas em que elas não têm. Isto é muito fruto aos insights que a VCW lhes trouxe e, portanto, teve um impacto muito importante, em particular neste tema, no desenvolvimento de carreiras com impacto, para além de ser útil em todo, porque é uma metodologia de problem solving e, portanto, sendo uma metodologia de problem solving, tem utilização para vários fins, particularmente num contexto africano, muito agreste para as lideranças no feminino, que é exatamente isso que nós procuramos desenvolver.